Grêmio quer comprar Orejuela em definitivo e pra isso Meia Tassiano pode acabar vindo para o Cruzeiro William Potker teve punição no STJD aumentada e está fora dos próximos dois jogos pelo Cruzeiro Matheus Índio não será registrado, está fora dos planos do Felipão e o Cruzeiro procura um destino para o jogador, eu sou o Diogo Medeiros você está no canal Cruzeiro Esportes então bora lá roda a vinheta antes de mais nada eu quero pedir para você que está chegando por aí para deixar o seu like no vídeo senta o dedo no like, se inscrevam no canal e também ativem as notificações para vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo e o principal deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo que nós vamos falar no vídeo a partir de agora lembrando sempre que a Cruzeiro Esportes é um oferecimento da Cruzeiro Oficial Store lá do Shopping Estação BH 3097 3047 9715 Save Car Brasil Proteção Veicular 25680838 Save Car que é uma protege e também a Alfa Gráfica Rápida Alfa Gráfica Rápida 98213 4239 seguidores Cruzeiro Esportes tem desconto especial em qualquer serviço da gráfica e para fechar com chave de ouro o aplicativo OneFootball que agora está com uma novidade sensacional além de vocês poderem acompanhar aqui na palma da mão todas as notícias do futebol mundial futebol inglês europeu tailandês norueguês japonês coreano está tudo aqui galera na palma da mão e vocês podem também personalizar como eu fiz aqui para colocar o seu time do coração seu time Cruzeiro e ter todas as informações mas o que eu quero falar é o seguinte agora de graça aqui no aplicativo OneFootball campeonato alemão ao vivo e campeonato francês Neymar de graça na OneFootball e para vocês acessarem e baixarem é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo gratuitamente tem para Android tem para iOS e sem mais delongas bora lá então pessoal para as informações ai pessoal vamos começar falando aí da situação do lateral direito Oreruela ele que está aí emprestado para o Grêmio com passe fixado inclusive o empréstimo do Oreruela vai até o fim do ano agora até dezembro de 2020 e para o Grêmio poder contar com o futebol do Oreruela até o fim da Série A que só termina em fevereiro do ano que vem só se comprar o jogador e como o Oreruela já conquistou aí a condição de titular absoluto tenha confiança do Renato Gaúcho o Grêmio quer exercer esse direito de compra o valor está estipulado em 3 milhões de euros o que dá aproximadamente 20 milhões de reais e ai o Cruzeiro está em negociação com o Grêmio para que o Oreruela fique em definitivo contratado em definitivo para o Grêmio o Grêmio manda o meia Tassiano de 25 anos para o Cruzeiro ok mas mais uma compensação financeira pelo negócio ou seja o Grêmio fica com o Oreruela em definitivo o valor estipulado é 20 milhões de reais o Grêmio mandaria o Tassiano mais uma compensação financeira que a gente ainda não sabe qual seria esse valor dessa compensação lembrando que o Cruzeiro já tentou a contratação do Tassiano no início de um ano quando era o conselho gestor que estava à frente do Cruzeiro mas a negociação não foi para frente porque o Renato Gaúcho barrou no início da temporada o Tassiano era titular absoluta da equipe do Grêmio e hoje ele já não tem mais essa condição mas é um jogador jovem e eu sinceramente não sei se não sei se seria um bom negócio 20 milhões de reais 50% ali dos direitos do Oreruela lembrando que quem contratou que quem comprou o Oreruela foi o Pedrinho do supermercado do BH pagou ali pagou a vista no começo do ano para o Cruzeiro não pudesse para o Cruzeiro não perdesse o jogador então mais um negócio estranho não sei se seria um bom negócio que era a opinião de vocês aqui nos comentários o Tassiano está aí a foto para quem não conhece só para poder fazer a identificação do jogador está aí na tela o Tassiano aí uma outra informação que a gente tem acabou de sair inclusive dando os créditos aí dessa informação que eu disse aqui do Oreruela do Tassiano lá para o Eduardo do Gabardo da Rádio Gaúcha e essa que a gente vai falar agora nós acompanhamos ali também pela Itatiaia William Potker fora do jogo contra o Botafogo e fora do próximo jogo também contra o Guarani William Potker ele teve uma expulsão sofreu uma expulsão ainda quando jogador do Internacional e o STJD puniu o jogador em dois jogos ele já havia cumprido esses dois jogos só que a punição foi aumentada para quatro jogos então Potker tem mais dois jogos de punição para cumprir sendo assim está fora do jogo contra o Botafogo e também está fora do jogo contra o Guarani então eu creio que com essa perda do Potker e com o Arthur Kaique lesionado provavelmente o time titular do Cruzeiro do meio para frente dos pontas e o atacante deve ser o mesmo do último jogo devemos ter Ayrton correndo por um lado Marquinhos Gabriel correndo pela outra extremidade e o Marcelo Moreno fechando o comando de ataque do Cruzeiro lembrando que o Marcelo Moreno faz esse jogo contra o Botafogo e depois viaja e se apresenta para a seleção boliviana para os próximos dois jogos e ele só fica de fora do jogo contra o Havaí então aí Potker fora também ele já teve seu nome inscrito no beat está tranquilo para poder jogar mas vai ter que cumprir William Potker esses dois jogos de suspensão e para a gente poder fechar as informações de hoje Matheus Índio está fora dos planos do Felipão vamos lembrar gente que o Matheus Índio foi contratação aí feita pelo Cruzeiro a pedido do técnico Ney Franco ok quando o Matheus Índio foi contratado o Cruzeiro estava punido pela FIFA não podia não podia registrar jogadores e mesmo agora que o Cruzeiro já pode registrar ele não será registrado ele ficou mais de um mês treinando na Toca da Raposa ali esperando né essa definição em relação a punição da FIFA e depois que essa definição veio o Felipão agora como treinador do Cruzeiro não vai contar com o futebol do Matheus Índio e inclusive né o Cruzeiro vai tentar aí um acordo com os empresários com o staff do jogador não sei se uma rescisão né ou se vai tentar mandá-lo para algum outro lugar alguma coisa deve ser feita Matheus Índio fora totalmente dos planos do Cruzeiro né então assim mais um péssimo negócio que o Cruzeiro fez né indicação de quem nem deveria ter vindo para o clube como é o caso do Ney Franco né como o Cruzeiro liberou agora também recentemente o Daniel Guedes dava para a equipe do Goiás esse já não sei se de repente poderia ter ficado né para poder contribuir Caio Rosa foi embora dentre outros jogadores né então fica essa situação Matheus Índio não joga pelo Cruzeiro viu gente se você chegou até aqui nesse vídeo e ouviu todas essas informações eu vou te pedir para que você deixe o seu like no vídeo senta o dedo no like se inscreva no canal e também ativem as notificações e deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo que a gente falou todas as minhas redes sociais Facebook Twitter Instagram estão na descrição do vídeo só vocês clicarem e seguir lá para a gente estar cada vez mais próximo lembrando que hoje às oito e meia da noite tem live Resenha Celeste comigo e com o Luciano pré-jogo amanhã tem Cruzeiro e Botafogo a gente te espera ao vivo a partir das oito e meia da noite aqui na sua Cruzeiro Esportes imprensa Parcials e Branca tamo junto tamo junto tchau 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 Obrigado.